O projeto de educação financeira tem como intuito de ensinar os alunos sobre situações que ocorrem no nosso dia a dia. São pequenas lições que tem exemplo, que tem prática, que você pode levar, você pode mudar a vida, não só a sua, mas toda a sua família. Cada turma, do sexta ao nono, de primeira à terceira série, eles são contemplados com aulas diversificadas, diferenciadas e lúdicas, envolvendo o tema educação financeira. Um incentivo para que os alunos aprendam a lidar com o dinheiro, todos os processos de negociações, como transações bancárias. A gente vai ter que administrar os gastos, o que sai, o que entra, vai ter que dar baixo, vai ter que pagar o FGTS. Chega em casa e põe em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na escola e a gente começa a pensar as coisas tudo de outra forma. A gente não fala só em financeiro e falando só de dinheiro, são as necessidades, são as prioridades que a gente trabalha enquanto escola para, com isso, elas terem uma formação mais adequada para a sua vida. O impacto, ele é prático, né? Quando o professor sente isso, ele adere ao programa. Então, hoje, no Tocantins, nós temos a universalização da educação financeira como tema transversal dentro do currículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho